Acabou o programa, mas fiquem com ela, o sorriso mais bonito da TV brasileira, que não suporta ficar na quinta-feira, ela já tá louca, subindo pelas paredes, querendo, querendo ir pra noitada, babalala, né, eu não gosto dessas coisas, Siqueira, não gosto dessas coisas, é, na anda hang, né, o que é isso, é uma bandeira? Não, não é não, é minha roupa, gostou? Mas hoje, lógico, patriota, né, brasileira, brasileira. Eu sou patriota, tudo bem, Ceci? Ela fez uma tatuagem, né, ele, cadê, 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 cadê? Não, não, gente, é uma clave de sol aqui. É uma clave de sol, clave de sol, onde é que tá embutido aí? Aqui, ó. Onde é que tá o sujeito? Ela fez, aqui, né, onde é que tá o sujeito? Tá em casa assistindo a gente. Dá pra fazer um croma legal, não dá? Eu tô fantasiada de croma, o que que você acha? Tá linda, tá linda, viu? Gostou? Senhoras e senhores, ela, Nayanda Murim, o sorriso mais bonito. Obrigada, Siqueira. A gente fica muito feliz por sua audiência. Amanhã voltaremos às 5 da tarde, horário de Manaus.